Profissionais da enfermagem de Passos e região devem entrar em greve na próxima segunda-feira. De acordo com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, Anderson Rodrigues, a paralisação pode ser de 24 horas ou por tempo indeterminado, e a categoria em Passos deve fazer parte do movimento. Os trabalhadores reivindicam o pagamento do piso salarial da categoria, que prevê ao menos R$ 4.700 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos e 50% para auxiliares e parteiras. O piso foi suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no dia 4 deste mês. A suspensão do piso da enfermagem começou a ser julgada no STF na última sexta-feira e, até a segunda-feira, o placar estava 5 votos a 3 para que continuem suspensos os pagamentos do piso salarial até que sejam feitos cálculos sobre as maneiras de financiar a nova lei. A análise do processo segue até esta sexta-16, caso não sejam feitos pedidos de mais tempo para a análise. Na semana passada, cerca de 400 profissionais da enfermagem da região realizaram uma manifestação no Centro de Passos. O movimento teve início em frente ao prédio da Prefeitura e seguiu pelas ruas Elvira Silveira Coimbra, doutor João Braulio, em direção à Santa Casa do município, onde foi realizada uma assembleia sobre a paralisação. No dia 8 deste mês, a Federação Nacional dos Enfermeiros convocou os sindicatos estaduais para realizarem assembleias para deliberação sobre o indicativo de paralisação de atividades da categoria no dia 19 de setembro. Um estudo da Confederação Nacional dos Municípios estimou que o piso da enfermagem, sem fonte de custeio definida, terá um custo extra anual de R$ 9,4 bilhões aos cofres municipais. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios ainda estimou que o impacto do piso da enfermagem somente na estratégia Saúde da Família será superior a R$ 1,8 bilhão no primeiro ano. E para manter os atuais R$ 6,1 bilhões de despesas com os profissionais de enfermagem, os municípios terão que descredenciar 11.849 equipes, representando uma redução do piso da enfermagem que pode gerar despesas extras de R$ 9,4 bilhões por ano.